Sete e quente Sete e quente Estou correndo contra o tempo e agora não posso parar Por favor espere a sua vez, certamente ela virá Será que todo dia vai ser sempre assim? Será que todo dia vai ser sempre assim? Sempre assim Sempre assim Sempre assim Nessas horas eu me lembro Com saudades de você Dos amigos que eu ainda não fiz E de tudo que ainda estou fazendo Uma história E sei que posso contar Com essa fé que ainda me faz Otimista até demais Que bom que todo dia vai ser sempre assim Que bom que todo dia vai ser sempre assim 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 Everybody say yeah Everybody say oh Oh, 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 oh Yeah Yeah Tchau, tchau!